E fez o segundo gol, dando uma alta tranquilidade aqui para o Curitiba. Olha a saída errada do Curitiba, a bola na área! Gol do São Vento! Ricardo Bueno! Saída errada, a bola levantada na área, o Camisa 9, o Artilheiro. Veja aí a pressa, tem que virar o jogo. Ronaldo, bateu mal, mas a bola vai sobrar com o Ricardo Bueno! Gol do São Vento! Por onde passou essa bola, Ricardo Bueno? Entre a trave, o goleiro Wilson em...